Alô pessoal, lembre bem desse número, é o telefone do consórcio que liga você ao seu novo carro. É parcela boa e juros zero. Entendeu, gente? É juros zero. Olha só. Hyundai HB20 a partir de 432 mensais. Ligue agora! Novo Gol a partir de 371 mensais. Crossfox a partir de 615 mensais. Zezé, já falou que é juros zero? Já falei, Luciano, e é mais barato e vale pra qualquer marca em mozile. Ligue agora. Embracou fácil, Zezé falando. Posso ajudar? Vamos lá.